Olá pessoas, tudo bom com vocês? Espero que sim! E hoje eu trouxe uma maquiagem inspirada na canceriana, pro nosso especial dos signos. Hoje a maquiagem é dedicada pras meninas de câncer. É uma maquiagem super delicada, bem levinha, uma coisa assim, nem estou de maquiagem, sou linda assim mesmo, sabe? Porque as cancerianas gostam de maquiagem simples e sem exageros. Uma pele bem opaca, com pouco brilho, com pouca cor, com pouco tudo. E eu acho que essa maquiagem tem tudo a ver com a personalidade da menina de câncer, que é uma menina super emotiva, carinhosa e etc. Enfim, vamos falar então um pouco dessa maquiagem. Eu fiz uma pele bem levinha, coisa assim, tipo BB Cream, sabe? Bem levinho. O blush tem que ser um pouco alaranjado, puxado pro pêssego, que eu acho que tem tudo a ver com a menina de câncer também. E os olhos nada muito marcado, uma coisa como se fosse natural do seu rosto mesmo. Um côncavo, um pouquinho mais terroso, um pouquinho mais escuro. E a pálpebra móvel com uma sombra bem brilhante e linda pra destacar e deixar uma coisa so natural, mais glamourosa ao mesmo tempo. Então, bora conferir esse tutorial e espero que vocês gostem muito. Bom, gente, como vocês podem ver, eu já tô com a pele pronta. Eu usei esse BB Hydra da Guerlain, porque eu amo ele, eu sou viciada pra fazer, assim, peles mais levinhas. E ele tem uma cobertura legal, porém, pra dar uma cobertura melhor, porque eu tô com algumas acnes, vocês não vão perceber, porque eu já passei. Eu coloquei uma gotinha em cada lugar do rosto, quatro gotinhas, então, dessa base maestro da Giorgio Armani. Gente, essa base é super leve, é bem fluida, é bem hidratante, digamos assim. Então, eu acho que juntas, elas dão uma cobertura de base média, sabe? Esse BB Hydra com a base da Armani. Porque a pele da canceriana tem que ser uma coisa, assim, bem leve, que não pareça que tá maquiada, sabe? O corretivo, então, eu usei esses dois, que eu uso quase sempre, que é o amarelinho da Mary Kay, pra área dos olhos. Vocês podem encontrar ele no aplicativo Cora, o link tá aqui na descrição do vídeo. E esse aqui é o Tracta, na cor Claro 3. Eu gosto dele quando eu faço uma pele clarinha, assim, também. Não apliquei muito pra não dar muito contraste de iluminado e contorno, porque a pele da canceriana, ela não tem muito contraste. Eu vou fazer um pouquinho de contorno agora, mas vocês vão ver que vai ser bem leve. Pra área dos olhos, então, pra matificar essa área onde eu passei o corretivo, eu usei o pó da Vult 01. Ele quebrou, gente. O restinho que tinha dele quebrou. Pro resto da pele, eu usei a Berry Skin, da Berry Minerals, porque é um pó bem fininho, que ele ajuda a tampar as imperfeições, tipo, linhas e tudo mais. E ele é super fininho, então também não pesa. Agora eu vou usar esse Micro Finish Powder da Make Up For Ever. É um pó translúcido HD. E eu vou aplicar ele pra tirar todo o brilho da pele, porque a pele de cancer tem que ser bem opaca. Então eu vou aplicar nessas áreas aqui, onde brilham mais, sabe? Na zona T, abaixo dos olhos, onde eu passei o corretivo. E agora pra fazer o contorno, eu vou usar esse bronzer da, quem disse, Berenice. A cor dele é Dora Dora. E eu vou fazer um contorno, assim, bem leve, não vou marcar muito. Mas puxado pro bronze mesmo não é tão marronzinho, mais alaranjado. Então eu vou passar com a mão bem leve, pra não ficar muito forte. Mas eu quero essa tonalidade pra pele, por isso que eu escolhi ele e não um outro contorno. Gente, eu escolhi essa cor de bronzer porque ela puxa um pouquinho pro pêssego, olha. É um bronzer bem alaranjado e tem tudo a ver com a maquiagem de cancer. O blush pra maquiagem de cancer, tanto blush quanto contorno, tem que ser puxado pro pêssego. Por isso que eu escolhi esse aqui da Vult, na cor 08, que ele é bem laranjinha e sem brilho. Ele não tem nenhuma partícula de brilho, é bem opaco. Vou aplicar ele de leve também, pra ficar uma coisa natural. Dá uma assando o rosto e vou puxar aqui pra raiz do cabelo. Bom, feito isso, então nossa pele está pronta, vamos pros olhos agora. Começamos então com o primer de sombras, esse meu é da Urban Decay, na cor Eden. Eu aplico na minha pálpebra móvel inteira e no cantinho interno também. Agora a World Famous Naturals da Benefit, que é uma paletinha de sombras. Eu vou usar a cor It's Complicated. E em cima eu vou usar a sombra beijinha, essa da Candy Siberenice. E ambas eu vou aplicar na minha pálpebra móvel e puxar um pouquinho pro cantinho interno, porque elas têm um brilho especial. Agora pro côncavo, eu vou usar a Kiss Me, I'm a Tipsy, da World Famous Naturals da Benefit também. Vou fazer um contorno com um pincel lápis e esfumar com um pincel de esfumar. E vou adicionando mais sombra pra deixar esse côncavo na cor que eu quero. Eu quero um marronzinho médio, que destaque bastante ele. Então pra aplicar mais sombra, eu uso o pincel lápis e depois esfumo com um pincel de esfumar. E assim vai, até chegar no resultado que eu quero mesmo. Um cut crease bem leve, nada muito marcado. Terminando o côncavo, eu desço com um pincel lápis e aplico um pouquinho da sombra marrom nos cílios inferiores pra unir esses dois delineados. E máscara de cílios, eu vou usar a Scandalo da Candy Siberenice. Vou aplicar nos cílios superiores, pra deixar eles bem separadinhos e naturais. E nos inferiores também, não vou carregar muito com essa máscara. De cílios, eu usei o KPE M10BR da Kiss New York, que é bem natural também. E eu apliquei antes de passar o delineador, que é esse de canetinha da Volt. Porque eu quero que ele só pinte um pouquinho a raiz dos cílios. E não seja mesmo um delineado mais marcado do que o próprio cílios. Por isso eu vou só fazer um delineado sem muita simetria. Porque eu só quero mesmo pintar essa raiz dos cílios e deixar esse olho um pouco mais destacado. Eu puxei um leve gatinho no cantinho externo, só pra ficar mais bonitinho. Gente, tinha esquecido de fazer o contorno no nariz. Então antes da gente passar o batom, vou fazer um contorno aqui bem leve. Só pra... Agora de batom eu vou usar esses dois aqui. Primeiro eu vou aplicar o 74 da Volt, que é um nude bem alaranjado. Hum... Olhem só. Ele tem um tom mais coral. Só pra dar um fundinho mesmo, uma camada bem fina. Em seguida eu vou aplicar esse gloss aqui da Vissan Lohan. A cor dele é Gloss Volupté 203. Ele é bem laranjinha também, ó. Ele é bem dessa cor mesmo. Pra deixar uma coisa mais natural também. E pronto! Terminamos! Gente, acho que das maquiagens que eu já fiz aqui no canal, essa é a mais fácil, com certeza. Só um pouquinho de brilho na pálpebra móvel, um côncavo um pouquinho mais marcado também. O delineado é uma coisa bem simples também, nada de muita simetria. A gente cola primeiro os cílios e depois faz um delineado bem mais ou menos, né? Bem simples. Só pra dar uma escurecida nos cílios e destacar um pouco esse olhar. Ah, gente! Eu amo maquiagens assim, naturais. Gostei muito! Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Cancerianas, me digam aí o que vocês acharam, gostaram. Espero que todas tenham amado. E não se esqueça, se você não é de câncer e gostou dessa maquiagem, não tem nada a ver, você pode usar ela sim. É claro que é uma inspiração um pouco mais ligada à personalidade da pessoa de câncer, mas não tem nada a ver, você pode com certeza usar. Então é isso, gente! Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um like aqui pra mim, seu comentário, se inscrever no canal, tudo aquilo que eu sempre falo. E não se esqueça também de me acompanhar nas redes sociais, porque lá eu posto meu dia a dia à toa. Um super beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!